Vá lá, Twilight! Tu consegues! Sim, aqui vai! Conseguiste! Machi de crescimento! É o número 25! 25 truques diferentes e... continua! E acho que este é o melhor truque até agora! Olá, Rarity! Como? Não, não é nada! Só o meu incrível bigode! Desculpa, Romeu! Mas por mais atraente e sedutor que pareças, é só para treinar e tem de ir! Espera! Oh, bolas! My Little Pony! My Little Pony! Ah! My Little Pony! É importante uma amizade assim! My Little Pony! Dizem como é a magia para mim! Aventuras! Diversão! Um grande coração forte que me diz! Ter amigos, tu vais ver! A magia de ser muito feliz! My Little Pony! Sabes que tu és o meu melhor amigo! My Little Pony! Oh, Spike, para! De certeza que há muitos ponies aqui em Ponyville que sabem tanto magia quanto eu! Estás a brincar? Acho que não há outro unicórnio em toda a equestria com as tuas capacidades, Twilight! Abram aulas! Vou passar! Snips! Sniles! O que é que se passa? Não a ouviste? Bom! Há um unicórnio novo na cidade! Sim! Dizem que tem mais poderes mágicos do que qualquer outro unicórnio! A sério? Não, não pode ser! Essa honra pertence à Twilight! Onde está esse unicórnio? Está na praça da cidade! Vamos! Sim, vamos! Uou! Venham, venham todos! Venham testemunhar a extraordinária magia da grande e poderosa Trixie! Observem, pasmados, a grande e poderosa Trixie a realizar truques de magia mais espetaculares, já mais vistos por olhos de Pony! Ena, 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 que gabarolas! Por favor, nenhum Pony é tão mágico quanto a... Olá, Rarity! Bigode! Não há mal nenhum em ser talentoso, pois não? Nenhum mesmo! Exceto quando alguém se exibe como uma póldora com fitas novas e finórias! Lá porque se tem a capacidade de fazer muita magia e isso não nos faz melhor do que os outros! É especial comigo por perto a ser melhor do que os outros! Sim! Pois, magia! Qual magia? Poo! Ora, ora, ora! Parece que temos alguns céticos no público! Quem é ignorante ao ponto de desafiar as capacidades mágicas da grande e poderosa Trixie? Não sabem que estão na presença do unicórnio mais mágico de toda a ecostria? Quem é aquela julga que é? Sim! Já que todos sabemos que aqui é Twilight... Spike! Shhh! O quê? O que é que foi? Viste como reagiram à Trixie? Não quero que pensem que sou uma exibicionista! Então, grande e poderosa Trixie, porquê que achas que és tão fantástica, afinal? Ora, só a grande e poderosa Trixie tem magia suficientemente forte para vencer a temível Ursa Maior! Quando já não havia esperança, os pôneis de Oofington não tinham a quem recorrer. Mas a grande e poderosa Trixie interveio e, com a sua incrível magia, venceu a Ursa Maior e mandou a devolga para a sua caverna, nas profundezas da floresta Everfree! Altamente! Está decidido! A Trixie é realmente o unicórnio mais talentoso, mágico e incrível de Ponyville! Não! De toda a equestria! Como é que sabem? Não viram? Além disso, a tua... É verdade, meus pequenos admiradores entusiastas! A Trixie é com certeza a melhor em Ponyville! Vocês não acreditam na grande e poderosa Trixie? Muito bem! Então desafio-vos, habitantes de Ponyville! Tudo o que possam fazer, eu faço melhor! Alguém aceita? Alguém? Oh, a Trixie está destinada a ser a maior equina que já existiu! Por favor! Ela é insuportável! Tens de lhe mostrar! Tu tens de lhe mostrar! Nem penses que vou usar a minha magia agora, Spike! Em especial desde que... Hum... E que tal... Tu! E então? Hum? Há alguma coisa que tu possas fazer que a grande e poderosa Trixie não possa? Eu... eu... Então, pequena vagem... Chega! Eu não suporto mais isto! Mostra-lhe, AJ! Os teus poderes mágicos conseguem fazer isto? Supera isto, menina! Oh, tu de pouco talento! Observe e espanta-te com a magia da Trixie! Sim! Mais uma vez, a grande e poderosa Trixie vence! Não há necessidade de te exibires dessa maneira! Oh! Isso é comigo! Comigo! Não é por acaso que me chamam Rainbow Dash, percebes? Quando a Trixie acabar, a única coisa que te chamarão será a falhada! Eu acho... vou vomitar! Parece que qualquer pônei com um pingo de bom senso pensaria duas vezes antes de afrentar a grande Trixie! Nós precisamos de outro unicórnio que a desafie! Alguém com magia própria! Sim! Um unicórnio que mostra aquele unicórnio que manda! Um confronto a sério entre unicórnio e unicórnio! Chega! Parem todos! Percebi a indireta, mas a Rarity está acima destes disparates! A Rainbow Dash e a Applejack podem portar-se como refias, mas a Rarity comporta-se com beleza e graça! Uh! O que é que se passa? Tens medo de desalinhar um pelo nesse ninho de ratos a que chamas crina? Oh! Vamos a isso! Podes achar que és dura com todos os teus supostos poderes, mas a magia vai além dos teus modos brutos! Um unicórnio não pode ser só força bruta! Um unicórnio tem de ter estilo! Um unicórnio não é um unicórnio sem graça e beleza! A Rarity não vai deixar a Trixie levar da melhor! É forte! É bonita! Rápido! Preciso de um espelho! Traga-me um! O que é que ela fez ao meu pelo? Sei que ela fez algo horrível ao meu pelo! Nada! Está bom! Está lindo! É verde! O quê? Não! Pelo verde! Pelo verde não! É uma cor tão, tão feia! Oh! Francamente! Bem, Twilight! Acho que depende de ti! Vá lá! Mostra-lhe o que vales! Como assim? Eu não sou nada de especial! Claro que és! És melhor do que ela! Não sou melhor do que ninguém! Achas que és melhor do que a grande e poderosa Trixie? Achas que tens mais talento mágico? Então vá! Mostra à Trixie o que tu vales! Mostra-nos a todos! Quem eu? Sou apenas uma cidadã comum de Ponyville? Não tenho magia poderosa! Eu... Acho que eu vi a roupa a chamar-me! Com licença! Twilight! Ah! Mais uma vez! A grande e poderosa Trixie provou ser o unicórnio mais incrível de toda a equestria! Ah! Alguma vez houve dúvidas? Hum! Oh! Eis o batido que pediste com o fino extra como gostas! Hum! Hum! Sim! Ah! Conta-nos outra história! Grande e poderosa Trixie! Sim! Conta-me-nos! Como é que foi que venceste a ursa maior? A Trixie está muito exausta por causa dos seus feitos que superam a imaginação! Vão-se embora e só voltem amanhã! Ah! Eu mesmo! Mas sério! Vocês estavam lá! Vão! Quero dizer... Não! Mas eu... Mas nada! A prova não existe! E ele insiste! Ouçam! A não ser que uma ursa maior se passei pela rua para a Trixie derrotar! Não acredito numa palavra do que ela diz! Vocês também não deviam! Ah! Uma ursa a passear pela rua! Snails! Estás a pensar o mesmo que eu? Porque lhe chamam feira da ladra se não há quem os aladrar! Sim! Anda daí! Twilight, largas esse livro e ouvas-me! Não viste como odiaram a gabarulice da Trixie, Spike? Se me puserem a exibir a minha magia, arrisco-me a perdê-las com amigas! Não é a mesma coisa, Twilight! Usarias a tua magia para defender as tuas amigas! Não, Spike! É precisamente a mesma coisa! Vá lá, Twilight! Qualquer um destes truques bastava para superar a Trixie! Não quero que me considerem gabarola como a Trixie! Mas és a melhor! Ah! Por favor, Spike! Eu disse não! Se é assim que queres ser, muito bem! Como é que vamos encontrar uma ursa maior, se nem o meu cacho quinhento sim consigo ver? Espera aí! Ah! 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 E assim está muito melhor! Ah! Olá, malta! Onde é que foi? Eu já posso falar agora! Tenho um problema maior! Sim, hoje está maior para ser exato! Trim-se! Trim-se! Põe-lhe! Trim-se! Tens de ajudar! Sai, Trim-se! A Trim-se pensou que disse que a grande e poderosa Trim-se não queria ser incomodada! Bem, é que nós temos um pequeno problema! Por acaso, é bem grande! O que é tão importante que não possam esperar até amanhã para me incomodar? Twilight, tens de vir! Rápido! Já te disse, Spike! Não quero enfrentar a Trixie! Não, não compreendes! Ah, mas aquilo é o que eu penso? Grandemente! Grande e poderosa Trixie, tens de derrotar a ursa! Sim! Derrotava, podemos ver! Foi um grande esforço trazer aquela coisa para cá! Esperem! Trouxeram-na para cá! Perderam as vossas cabecinhas de pôneis! Mas tu és a grande e poderosa Trixie! Sim! Lembra-se! Derrotaste uma ursa maior! Está bem! Afasta-te! Foi queija! Oh, vá lá, Trixie! Deixem-te de brincadeiras e derrota assim! Bem, que desilusão! Sim! Vá lá! Que é das explosões fichas! Do fumo! Como está a bocadinho! Oh, oh! Ah! 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 Trouxemos uma ursa para a cidade! Fazes o quê? Não te preocupes! A grande e poderosa Trixie derrota! Eu não consigo! O quê? Não consigo! Nunca o fiz! Ninguém consegue vencer uma ursa maior! Inventei a história toda para me promover! E venceste-a! Trixie! Um! O que é isso? Usaste bem o número 16 Este é novo? O que é isso? 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 O que é isso?